Feliz Ano Novo! Esse é o primeiro vídeo do Fefoverso em 2024 e eu queria desejar um ótimo ano pra você, pra sua família, pra todo mundo que você ama. Eu queria agradecer também a todo o apoio que vocês deram pra mim em 2023 e eu espero que a gente continue junto nesse próximo ano. E pra gente entrar em 2024 com o pé direito, eu vou falar sobre um dos temas mais pedidos nesse canal. Todo vídeo, toda sessão de comentários, sempre tem muita gente pedindo pra falar sobre as gêmeas Olsen. Sim, chegou o dia da gente falar sobre as lendas, que eu amo demais, eu me sinto muito conectado com elas e eu não sei porquê. Eu acho que provavelmente é porque eu tenho irmãs gêmeas, então eu enxergo muito das duas nelas. E enquanto eu pesquisava pra fazer esse vídeo, eu devo dizer que eu me emocionei algumas vezes, porque tem muita coisa da história delas que eu não fazia ideia que tinha acontecido e que partiu o meu coração. E você me conhece, você sabe que eu vou te contar tudo. Talvez você lembre delas pequenininhas, arrancando risos ali em 3 é demais. Ou, talvez, você lembre delas já adolescentes ou pré-adolescentes, viajando pelo mundo em uma série de filmes. De um jeito ou de outro, eu acho muito difícil você não reconhecer a imagem dessas duas loiras de olhos azuis grandes. Entre os anos 90 e o início dos anos 2000, as gêmeas Olsen eram presença constante em todos os lugares que você olhava. Elas faziam um sucesso tremendo não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Mas, depois de completar 18 anos, as gêmeas desapareceram da TV, do cinema. E as irmãs, que cresceram constantemente expostas pro mundo, decidiram viver uma vida completamente reservada. Quase que nem dando entrevista pra ninguém e não aderindo a nenhuma rede social. Elas foram de um extremo pro outro. E como eu disse, esse é um dos vídeos mais pedidos por vocês e isso não é à toa. A gente tá acostumado a falar sobre Child Stars aqui no canal. Mas, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre a Miley Cyrus ou o Macaulay Culkin. Que começaram, ou pelo menos explodiram, ali quando eles tinham 10, 12 anos. Mas, as gêmeas Olsen é um caso totalmente à parte. E eu nem sei se a gente pode usar o termo Child Stars pra elas. Porque, quando elas começaram na atuação, elas tinham apenas 9 meses. Então, tá mais pra Baby Stars. Tá curioso pra entender tudo sobre essa história? Então, senta aí, aperta o cinto que tem muita coisa pra gente falar hoje. Se inscreve no canal se você for novo por aqui. Esse é o Fefoverso, nosso mundinho pop. Onde a gente fala sobre filmes, séries, fofocas de famosos, divas pop. E se você puder me seguir nas redes sociais, isso ajuda ainda mais o meu trabalho. Quando a gente pensa em bebês com menos de um ano já trabalhando, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é... Meu Deus, que pais são esses? Que tipo de pai coloca um bebê pra trabalhar? Principalmente porque a gente tá muito acostumado com os pais que jogam os seus filhos na indústria do entretenimento com o objetivo de tirar proveito daquela criança e enriquecer as custas dela. Mas eu me tranquilizei quando eu descobri que o caso aqui era um pouco diferente. Isso porque os pais da família Olsen eram mais tranquilos. Eles não estavam na fome de colocar os filhos na TV a qualquer custo. Até que uma amiga do casal que trabalhava em uma agência de elenco disse que uma série ia estrear e que eles estavam buscando uma criança pra fazer um papel ali. Daí, eles levaram as meninas pra fazer o teste e elas conseguiram o papel de Michelle na série. Basicamente, isso só aconteceu porque, entre todos os gêmeos que eles fizeram o teste, as duas foram as únicas que não choraram. E elas se davam muito bem conhecendo pessoas novas, o que é uma coisa incomum pra bebê. que chora, que sente falta da mãe, que estranha de algum jeito aquela situação. Mas o pessoal contou que, desde o começo, elas estavam completamente confortáveis ali, passavam de um colo pro outro, sorriam o tempo inteiro. Então, todo mundo ali viu que tinha que ser elas. E como nas leis dos Estados Unidos os bebês só podem trabalhar 20 minutos, elas revezavam pra fazer a mesma personagem, o que totalizava 40 minutos por dia. Galera, depois disso, o resto é história. A Mary-Kate e a Ashley roubavam a cena toda vez que elas apareciam. A personagem da Michelle era um dos grandes charmes de Full House. Inclusive, corre por aí nas vielas de Hollywood que alguns atores veteranos se sentiam incomodados com a fama das meninas. Porque todo mundo só queria saber da personagem da Michelle e elas eram, sei lá, 40 anos mais novas que todo mundo ali. Pois é, se elas incomodam, se acostumem. Porque ali foi só o começo de um império. E é engraçado porque eu falei agora os nomes Mary-Kate e Ashley e eu percebi que até esse momento eu só tinha me referido a elas como as gêmeas Olsen. E isso é uma coisa que elas não gostam e que é totalmente compreensível. Porque a marca de Olsen Twins pegou e elas deixaram de ser conhecidas pela própria identidade. Então não existia mais a Mary-Kate, o que a Mary-Kate gosta, o que a Mary-Kate quer fazer, o que a Ashley gosta, o que a Ashley quer fazer. Virou uma coisa só. Virou uma entidade só as Olsen Twins. E eu preciso me policiar pra fazer isso menos nesse vídeo. Então é a Mary-Kate e a Ashley Olsen. Enfim, só pra você ter uma ideia do sucesso que elas estavam alcançando, com apenas 7 anos elas abriram a sua própria empresa chamada Dual Star. Uma empresa que era responsável por produzir os filmes e as séries que as duas protagonizavam. E aqui, entre 7 e 8 anos, elas já tinham um papel de produtoras nessa empresa. Porque, sim, elas escolhiam os roteiros que elas iam fazer. Elas, inclusive, dividiam quem ia falar o quê. Eu gosto mais desse papel, eu gosto mais dessa parte. Elas escolhiam os projetos. Então, imagina, a gente tá falando sobre duas crianças de 8 anos de idade que já tinham um papel profissional na sua carreira. Que já tinham a própria empresa, centenas de milhões no banco, e que estavam começando a dar as próprias cartas na vida. E isso é surreal. Mesmo em histórias de Child Stars, a gente não tá acostumado a ver um desenvolvimento tão precoce assim. E é meio bizarro pensar que com 7 anos de idade, elas já tinham 7 anos de carreira. É muita coisa. E apesar do futuro parecer muito promissor, existia esse senso comum entre as pessoas de que quando 3 é Demais acabasse, a carreira das irmãs também acabaria. Pois os anos se passaram, a série acabou, e adivinha quem continuou firme e forte? Mary Kate e Ashley Olsen. E outra coisa, que perturbador isso, de olhar pra duas crianças e falar Hum, quando esse trabalho acabar, boa sorte, vocês não vão ser ninguém. Que? Pra mim, é insano a gente ter considerado que a carreira de alguém de 8 anos tava acabando. Após o fim de 3 é Demais, as irmãs investiram em um programa educativo chamado As Aventuras de Mary Kate e Ashley, fazendo com que a marca delas fosse crescendo cada vez mais entre o público infantil. E o que essa série de vídeos explodiu não tá escrito. Lembra que a gente não tá falando sobre uma época em que existia YouTube, tá? Pra uma série de vídeos explodir, tinha que vender VHS como se fosse água. E elas faziam isso. Mary Kate e Ashley Olsen virou uma marca. De videogame, de roupa, de acessórios, de bonecas, de animações, de filmes, de séries. Elas simplesmente calaram a boca de todo mundo que falou que depois do fim de 3 é Demais elas não iam ter mais trabalho. Ah, querido. Elas trabalharam. E com os anos 2000 se aproximando, as irmãs estavam passando por uma transição entre a infância e a adolescência. Graças a isso, o conteúdo das produções que elas faziam também foi começando a mudar. Agora, as histórias introduziam o interesse amoroso e focavam mais em um público um pouco mais velho do que o público anterior. Até porque o público estava crescendo com elas. Nisso, saíram filmes como Passaporte pra Paris, Férias em Roma e Confusão na Austrália. E enquanto eu fazia pesquisa pra esse vídeo, eu me deparei com uma frase que me fez pensar muito. Que dizia ser uma criança em Hollywood é difícil, ser uma adolescente pode ser pior ainda. E eu fiquei pensando, caramba, não é que pode ser verdade isso? Porque na medida em que a Mary Kate e a Ashley se aproximavam dos 18 anos, todo mundo começou a tratar elas um pouco diferente. Por exemplo, quando elas tinham 16 anos, lá em 2002, elas participaram de uma entrevista com a jornalista Connie Chung, que perguntou pra elas, ali, na TV, se as duas ainda eram virgens. Imagina perguntar isso pra duas adolescentes de 16 anos que você viu crescer, desde que elas eram bebês. Um ano depois, pra revista Rolling Stone, a Ashley contou que ficou completamente desconfortável com essa situação. Abre aspas. Eu estava tipo, isso é pessoal? E em primeiro lugar, por que você faria essa pergunta pra uma garota de 16 anos? Nessa mesma época, as meninas sofreram um outro episódio que deixou óbvio como a visão que todo mundo tinha delas tinha mudado na adolescência. As irmãs tinham feito uma viagem de férias pro Havaí, mas elas não contavam que os paparazzis iam seguir e tirar foto delas usando biquíni na praia e que logo depois isso ia explodir em todas as revistas, mostrando os corpos delas de biquíni. A Ashley disse, abre aspas, esse foi o meu pior pesadelo. Quando isso aconteceu, eu chorei histericamente. Tá vendo como as coisas mudaram? E elas nem tinham feito 18 anos ainda. Foi um choque de realidade muito grande. E pra piorar, como se já não bastasse tudo isso, nesse mesmo período, vários sites começaram a fazer uma contagem regressiva pra quando elas finalmente fizessem 18 anos. É isso mesmo que você entendeu. Os caras criavam sites pra comemorar o dia em que as gêmeas fizessem 18 anos. Eu nem consigo categorizar onde isso se encaixa no mundo. Sério, pra mim é meu Deus. Duas adolescentes que você viu elas crescerem na TV desde que elas eram bebês e você está contando os dias pra elas fazerem 18 anos. Pra quê? E assim, desde quando você tem esse pensamento de nossa, não vejo a hora que ela faça 18 anos. E a chamada desses sites era tipo as irmãs Olsen vão ser Playboy Legal. Ou seja, legais pra aparecerem na Playboy. Isso é uma coisa que elas sabiam que estava acontecendo. Chegou na família, o pai delas deu uma entrevista sobre o assunto, então não tem como dizer que isso não afetou as duas de algum jeito. No mesmo ano em que tudo isso estava acontecendo, em 2004, foi lançado o último filme das duas juntas, o clássico no pique de Nova York. E as promoções que antecederam o lançamento do filme foram marcadas por um episódio complicado na vida da família. Já que grande parte da divulgação do filme foi feita praticamente só pela Ashley. Porque a Mary Kate estava internada em uma clínica de reabilitação pra tratar um suposto transtorno alimentar. E sabendo o que a gente sabe hoje, a Mary Kate já dava alguns sinais de que ela tinha um problema com a sua própria imagem. Mesmo sendo quase idêntica à Ashley, ela se achava mais feia que a irmã. Tem até uma entrevista que eu assisti e esse foi um dos momentos que me emocionou que a entrevistadora pede pra Ashley dizer coisas positivas sobre a Mary Kate. E a Ashley diz, a Mary Kate é extrovertida, engraçada, divertida. E aí a entrevistadora pede pra Mary Kate falar algo sobre a Ashley. E a Mary Kate diz, você é linda, você é maravilhosa. E aí a entrevistadora interrompe e brinca, ah, é fácil pra você falar que ela é linda, né? Vocês são praticamente iguais. e a Mary Kate deu uma resposta que partiu o meu coração. Oh, that's easy for you to say. No, yeah, well, I, are you kidding me? You look at me and I'm like, why do you look pretty and I look ugly, you know? O fato disso ter passado pela cabeça dessa menina. Dava pra ver que tinha alguma coisa acontecendo aí. Teve um outro momento em que elas estavam dando uma entrevista pra Oprah e aí a Oprah levanta esse assunto e diz, tá correndo por aí que vocês estão com problemas relacionados ao peso. E elas desconversam, dizem que a mídia inventa muita coisa, não dá pra confiar em tudo que você lê e a Oprah manda na lata. Qual o tamanho de vocês? Que número vocês usam? A Ashley até diz, qual é o nosso número? Tipo, chocada com a pergunta. E aí a Oprah até tenta escapar com uma brincadeira, mas assim, completamente desconfortável. Isso foi antes da Mary Kate precisar ir numa clínica pra tratar esse problema. Então já era uma coisa que estava se desenvolvendo nela e que esses veículos de comunicação ainda forçavam as duas a falarem sobre isso. Um jornalista da US Weekly que acompanhou o caso disse que antes da internação já estava no ponto em que a família contratou um profissional pra acompanhar a Mary Kate em todas as refeições porque alguém precisava fiscalizar e ver que ela realmente estava comendo. E apesar de nunca ter falado diretamente sobre esse assunto, a Mary Kate já disse em entrevista o seguinte, abre aspas, todo mundo passa por momentos difíceis, faz parte da vida. Acho que a parte mais difícil é chegar e pedir ajuda e procurar outras pessoas e ser honesto consigo mesmo. Voltando agora pra No Pique de Nova York, lembra que eu falei que esse foi o último filme das duas juntas? É, tem uma informação que pode afetar a sua memória afetiva agora. Todo mundo tem muito carinho por esse filme porque ele passou muito na TV, ele é engraçado, foi o filme que a gente viu as duas mais maduras na narrativa, então tem um lugarzinho no coração de todo mundo, mas o filme foi um fracasso de bilheteria e de crítica. No Pique de Nova York trouxe um baita prejuízo porque ele não conseguiu nem se autopagar. Ele custou 30 milhões de dólares pra ser produzido e a receita foi de 21 milhões de dólares. E os críticos da época acabaram com o filme. Eu vou ler rapidinho alguns comentários feitos em 2004, só pra você entender do que a gente tá falando. As duas estrelas nunca arriscaram ir além do que elas sabiam fazer. Por exemplo, nunca tentaram atuar. O Stanley Kubrick disse uma vez que se pode ser escrito ou se pode ser pensado, então pode ser filmado. Obviamente, ele nunca leu o roteiro desse filme. Quem diria que as gêmeas de O Iluminado teriam seu próprio filme? No Pique de Nova York faz parte da nossa crescente lobotomia nacional. É um material sem vida que poderia ter sido salvo graças ao charme das protagonistas, mas acontece que elas não têm nenhum. Mary Kate e Ashley Olsen têm milhões de dólares, mas não conseguem comprar amor, talento ou um roteiro decente. A parte mais fraca de No Pique de Nova York são as gêmeas Olsen. É, a galera não poupou críticas. Então, depois de muitos filmes, muitas séries e até um álbum musical infantil, as garotas decidiram dar um passo pra trás na carreira de atuação. Vale um adendo que a Mary Kate até fez alguma participação aqui ou ali, como no filme A Fera, de 2011, mas fim da carreira de atriz pras duas. Em uma entrevista pra Marie Claire, a Mary Kate revelou que ela não gostava de se ver sendo o centro das atenções e que ela se sentia como um macaco performático. Abre aspas, eu vejo fotos antigas minhas e não me sinto conectada a elas. Eu não desejo isso pra ninguém. E no período que veio depois desse afastamento delas das telonas, aconteceu mais uma coisa trágica e triste que eu acho que mostrou pra família como a mídia pode ser manipuladora e como a imprensa tá pronta pra desfaquear pelas costas a qualquer momento. E esse é um assunto meio delicado, mas a gente precisa falar sobre a morte do ator Heath Ledger. Que assim, talvez você nem saiba como uma coisa tá relacionada com a outra, mas eu vou explicar. Eu tenho certeza que todo mundo lembra que o Heath Ledger foi encontrado morto no seu apartamento no começo de 2008 e o episódio foi entendido como overdose acidental. Porque o Heath Ledger tava tratando alguns problemas de saúde, ele tinha um ano muito ocupado pela frente, então o que todo mundo suspeita que aconteceu é que ele acabou misturando os remédios que ele tomava pros seus problemas de saúde, com os remédios de insônia, com remédio pra ansiedade, e aí aconteceu tudo que aconteceu. como essa história se cruza com a história das irmãs Olsen. Quando a massagista chegou no apartamento do Heath Ledger e encontrou ele desacordado naquele dia, ela pegou o celular dele e ligou pra uma amiga que tava com um número salvo ali, que era a Mary Kate Olsen. De acordo com essa massagista, a Mary Kate disse que ia enviar a equipe dela imediatamente pra ver o que aconteceu, porque ela não tava na cidade, mas ela ia tentar descobrir o que tava acontecendo, e aí alguns minutos depois, essa massagista liga de novo pra Mary Kate e diz, olha, eu achei que ele tava só desacordado, mas agora eu acho que o negócio é mais grave ainda, e aí depois disso a massagista liga pros paramédicos. Ou seja, a pessoa que encontrou o Heath Ledger fez duas ligações pra Mary Kate Olsen antes de ligar pros paramédicos. Você consegue entender como isso caiu na mídia? O nome da Mary Kate foi jogado no meio de um furacão. Primeiro porque ninguém entendia qual era a relação dela com o Heath Ledger, se eles eram amigos, se eles eram um casal, por que o número dela tava salvo, por que o instinto da massagista foi ligar pra Mary Kate. Segundo porque todo mundo começou a questionar se a massagista tivesse ligado primeiro pros paramédicos, será que daria tempo de reverter o que aconteceu? E isso caiu nas costas da Mary Kate como uma montanha, porque a mídia tava pintando a narrativa de que será que esses remédios que ele tomou vieram da Mary Kate? ou, caramba, se essas ligações pra Mary Kate não tivessem existido, será que os paramédicos teriam chegado mais rápido? Praticamente, a narrativa midiática dessa época foi pegar alguma parcela de responsabilidade, de culpa, e jogar nas costas da Mary Kate. Isso deu o que falar na época. A Mary Kate foi chamada pra prestar depoimento sobre o caso, ela pediu imunidade na justiça, foi um grande desenrolar. Tem matérias ridículas do The New York Post que pegavam a capa inteira do jornal cobrando a Mary Kate de alguma responsabilidade sobre esse caso, até que um tempo depois a família do Heath Ledger fez uma produção, eu não lembro se era tipo uma série documental ou se era um documentário ou se era um especial pra TV, mas eles fizeram alguma produção pra TV que eles falavam sobre o falecimento do filho deles e o pai dele disse o que aconteceu com o meu filho foi uma fatalidade e eu não quero culpar ninguém, eu não quero responsabilizar ninguém, eu acho que não é certo a gente procurar alguém pra culpar pelo que aconteceu. Então, ele deu uma fala meio que pra tirar o holofote também da Mary Kate e assim, gente, quando eu estava pesquisando sobre esse caso e eu cheguei nessa história que eu não sabia, não sei onde eu estava em 2008, mas isso não passou por mim, eu sabia do falecimento dele, óbvio, mas eu não sabia que a Mary Kate tinha se envolvido com essa história de algum jeito, mas eu acho que deixou escancarado o fato de que a mídia está pronta pra te apunhalar em qualquer momento. Se a gente precisar culpabilizar você pelo falecimento de alguém, a gente vai fazer isso. Então, não me surpreende que elas tenham se afastado ainda mais dos holofotes. Enfim, a gente precisou passar por esse capítulo meio tenso agora, mas, seguindo a nossa linha narrativa, o afastamento delas das telonas também abriu espaço pra que elas pudessem se aventurar em outras carreiras. A Mary Kate e a Ashley desenvolveram uma nova paixão pela moda. Elas sempre gostaram dessa área, elas eram admiradas pelo estilo que elas tinham, e aí elas encontraram o tempo e o espaço pra conseguir se jogar de vez nisso. E nessa época, os Estados Unidos viviam uma onda de logomania. Toda peça de roupa que você ia comprar tinha uma logo gigante estampada, e as irmãs nunca gostaram disso. Elas queriam peças minimalistas, mais simples, mais discretas. Foi aqui que a Ashley começou a fazer as suas próprias roupas, e isso começou do básico, do básico, do básico. A proposta dela era fazer uma camisa branca. A camisa branca, perfeita, sem logo, muito delicada, muito simples, e que fosse de extrema qualidade. Foi uma camiseta branca que demorou um ano e meio pra ser feita. Então, veio a ideia de criarem a sua própria marca de roupas, e em 2006 surgiu a The Row. O nome é uma referência a Savile Row, uma rua de Londres que é conhecida por lojas de alfaiataria. E o foco dessa empreitada delas era fazer peças minimalistas, atemporais e usáveis. E desde o começo, elas não queriam atribuir a imagem de celebridade pra essa marca, então elas não faziam tanta publicidade assim. Só que o que elas faziam era tão bom que o negócio explodiu por conta própria. Com o tempo, a The Row foi ganhando cada vez mais reconhecimento a ponto de se tornar hoje uma das maiores marcas de luxo. Tipo, todo mundo usa. A Kendall Jenner usa, a Rosé do Blackpink usa, a Emma Stone usa, a Jennifer Lawrence, até a Elizabeth Olsen, que pra quem não sabe é a irmã mais nova delas. Hoje, estima-se que a receita anual da The Row seja mais ou menos 300 milhões de dólares. A The Row virou um ícone de quite luxury. Sabe aquele luxo discreto, que não tem uma logo, não é uma coisa super estampada. É uma roupa simples, lisa, sem grandes marcas, e que quando você vai ver, custou, sei lá, 10 mil dólares uma peça. E segundo o The Times, as irmãs trabalham e muito nessa empresa. O jornal afirmou que elas vão pro escritório todos os dias e que elas são extremamente perfeccionistas. E é curioso como as duas que estavam acostumadas a ter uma câmera na cara delas desde que elas nasceram, entenderam que uma das coisas mais preciosas da vida é a privacidade. Tanto é que nos desfiles da The Row não é nem permitido tirar foto das irmãs. Mas eu acho muito lindo como a relação delas não muda. E elas ainda são grudadas, elas ainda são melhores amigas, elas vão as duas em todos os lugares juntas. É uma relação que eu invejo. É incrível o que as duas têm, a conexão que as duas têm. Dá pra ver que o amor transcende qualquer coisa. Você conseguir trabalhar com uma pessoa que você ama por 30 anos e você ainda ser melhores amigos tem que ser um amor muito genuíno. Vale lembrar que a Ashley se casou em uma cerimônia privada em 2022 com o artista Louis Eisner e, no ano passado, o TMZ soltou a notícia de que ela teve o seu primeiro filho. Já a Mary Kate também foi casada com o banqueiro Olivier Sarkozy que a gente não gosta e os dois se divorciaram em um divórcio polêmico em 2020. E não há novas informações sobre como está a vida amorosa dela atualmente. Mas e a atuação? Será que algum dia as duas podem voltar a atuar? Em 2016, a Netflix fez um spin-off de Três É Demais chamado Fuller House e todos os personagens principais voltaram pra produção com exceção de uma personagem a Michelle. O produtor executivo da série falou na época pra revista People que quando foram convidar as irmãs pra voltarem a atuar, de cara, a Ashley já negou. Ela disse, abre aspas, eu não fico de frente pra uma câmera desde os 17 anos e eu não me sinto nada confortável atuando. Já a Mary Kate afirmou que até tinha interesse em voltar pra série, mas o momento era meio ruim pra ela conseguir fazer isso. Então não dá pra descartar totalmente uma volta pra atuação, até porque a Mary Kate já deixou subentendido que é uma coisa que passa pela cabeça dela. Vale lembrar que a Dual Star, que é a empresa que elas criaram lá atrás, agora tem um outro foco que é a distribuição do material audiovisual das irmãs. Então as séries e os filmes ainda são negociados pela Dual Star. Tem um pezinho no entretenimento. E eu não sei vocês, mas vendo toda essa linha do tempo, eu só consigo sentir muito orgulho e admiração pelas mulheres que elas são hoje. Principalmente porque a gente já contou a história de muitos Child Stars que se perderam pro vício ou pra violência. Enfim, você tá nesse mundo em que tudo é tão fácil pra você, tudo tá ao seu alcance, é muito fácil você acabar pisando em falso. E a gente tem aqui duas pessoas que sim, não saíram ilesas de tudo isso, não saíram ilesas de Hollywood, mas que trilharam um caminho incrível, eu acho. E muito fiel a quem elas realmente são. E a gente precisa considerar que mesmo longe dos holofotes, elas continuam fazendo muito sucesso, mas muito sucesso. Sabe o que é ter uma das maiores marcas de luxo do mundo? É isso. Me diz aí o que você achou de toda essa história. Esse vídeo foi cansativo de fazer, meu Deus. Eu acho por isso que eu enrolei tanto. Vocês pediam muito e eu sabia que ia dar muito trabalho quando ele realmente acontecesse. Então, deixa um like e um comentário pra apoiar porque esse vídeo deu trabalho, tá bom? É isso, esse foi o Fefoverso e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Falou!